Touro. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você sente que sua confiança em si mesmo está levando a situações complicadas? Descubra como encontrar o equilíbrio e melhorar seu bem-estar. Hoje, a confiança em si mesmo pode ser tão forte que pode te causar alguns problemas. É fundamental canalizar essa energia em movimento, o esporte será seu aliado perfeito, pois também ajudará a regular seu apetite. Além disso, você se sente decidido a ser útil para os outros, deixando uma marca positiva e influenciando aqueles ao seu redor. Amor. O céu do amor brilha com clareza. A comunicação flui sem esforço, e seu parceiro entenderá você com apenas algumas palavras. Aproveite este momento para fortalecer seus laços e resolver qualquer diferença. Dinheiro. Hoje, você pode encontrar dificuldades para ser objetivo em suas decisões financeiras. Evite tomar decisões radicais, e isso será benéfico a longo prazo. Trabalho. É um bom momento para deixar de lado as preocupações profissionais e tirar um merecido descanso. Recarregar as energias permitirá que você retorne com mais motivação. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!